Esse memorandio de entendimento é o primeiro passo para nós começarmos a discutir de que maneira isso vai se dar. Existe já um estudo, o ministro Saliantor, existe um estudo que mostra, além da questão de tratamento, mostra a viabilidade do cabo, além do que o cabo é uma importante ferramenta, instrumento, por exemplo, para o tráfico da Ásia, que nós nem consideramos no primeiro momento. Então, o nosso próximo passo que nós vamos ter que dar, a partir do que nós desenvolvemos, então, os estudos econômicos, e esse memorandio de entendimento é como nós vamos formalizar essa parceria, de que maneira, e vai se dar isso do ponto de vista empresarial, vamos chamar assim. Já existe, imagino, uma estimativa de tráfego que poderia ser... Existe? Nós temos um primeiro estudo, como eu falei, que foi desenvolvido por uma consultoria internacional, que já tem um primeiro estudo mostrando a viabilidade do cabo. Não dá para vocês dizerem também? Não, aí nós temos um tráfego de confidencialidade, então, por hora, quando a gente tiver o projeto definido, que nós vamos fazer uma concorrência, aí vocês vão ter todas essas informações. Presidente, por favor, qual é o investimento estimado para o Estado fiscal? Quanto a gente tiver a parte, quanto a gente tiver a parte... Ainda não está definida, é isso que eu estava respondendo, ainda não. Nós temos algumas estimativas, mas nós ainda estamos fazendo um estudo, que quando nós tivermos, então a gente vai... Porque vai depender também de quanto que... Nós vamos colocar, provavelmente, uma licitação internacional, e a partir dessa licitação é que nós vamos ter os valores realmente corretos. Quando a condição é a licitação? A nossa ideia é que essa licitação seja feita mais tarde a julho, não, Antônio? Sim. Mas, porque nós temos... Julho, julho, julho... Julho, julho... Não, o unidital nós esperamos que saia em junho. Junho, junho. Junho, exatamente. A Telebrás tem um orçamento de cabos que está no nosso plano deste ano, de, se não me engano, 119 milhões, mas isso era para um projeto dos três cabos. Agora nós estamos vendo como é que nós vamos fazer essa divisão, ok? Para o ano de 2012. Está onde, Jair? Está onde esse tesouro orçamento aí? Está no orçamento da Telebrás para este ano. Segundo o total para cabos, né? É, do total. É o total para cabos submarinos internacionais. Tendo em vista que esse ministro mencionou a perspectiva do cabo estar pronto em 2014, para que isso aconteça ele precisa começar a ser construído quando? Bom, normalmente a construção do cabo dessa magnitude é por volta de 18 meses, certo? Se tudo for mais ou menos... Exatamente. Então se a gente começar a construir no segundo semestre deste ano, no primeiro semestre de 2014 estará operacional. Desculpa, o valor é R$ 150 milhões, o orçamento global? Não, R$ 119 milhões é o orçamento da Telebrás para cabos submarinos este ano. Reais, né? Reais. E é 50% ou 50%? Não, 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 nós temos isso, é para distribuir nossos projetos. Projeto de 50%, sim. Ah, não, ainda não está definido. Ainda não está definido. Não está definido. Vai depender, como ele lembrou, se tiver outros parceiros que... Não, sem outros parceiros. Sim, os parceiros, nós ainda estamos discutindo qual vai ser os percentuais, a função do interesse de tráfego.